Rula, 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 rula Dez entre dez brasileiros preferem feijão Esse sabor vem Brasil, verdadeiro patrão de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha Dez entre dez brasileiros elegem feijão Puro com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão Macarrão, macarrão E nessas horas esquecem de seus preconceitos Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito Feijão tem gosto de festa É melhor e mal não faz Ordem hoje e sempre Feijão, feijão, feijão O peito que satisfaz